E aí pessoal, World App Zero na área, beleza? Galera, seguinte, mano, finalmente saiu Modern Combat vs Niga. Exatamente, não é fake, é real. Como eu falei, saiu em soft launch para as Filipinas. Eu sou ortudo que sou, claro, já tenho uma conta nas Filipinas e tô fazendo download, mano. Quem tem iPhone aí, vou deixar o link na descrição pra baixar. Eu já tô baixando e eu queria trazer essa notícia pra vocês, mano, vim correndo, tô suando, tá ligado? Porque todo mundo sabe aí que eu tava me empenhando demais no Modern Combat vs, meu. E essa semana eu vou ter muito trabalho, niggas, vai ter muita gameplay. Então já se inscreve no canal se você não é inscrito, se você já é inscrito, mano, fica antenada aí, fica dando F5 aí, tá ligado? No mais é isso, link na descrição, tamo junto, eu fui!